O Projeto Povo, principal iniciativa do policiamento comunitário, foi implantado em um dos bairros mais violentos de Curitiba e nas principais cidades do Estado. Criamos ainda a Patrulha Escolar Comunitária, atendendo mais de 2 mil escolas paranaenses, a Patrulha Rural Comunitária, para dar proteção aos nossos produtores rurais, e o bombeiro comunitário, para atender às cidades que não contavam com o corpo de bombeiros da nossa Polícia Militar. A par disso, quase triplicamos o número de Conselhos Comunitários de Segurança, os Consegues, abrindo o debate da segurança pública para toda a população. Reestruturação das polícias, policiamento comunitário, repressão ao crime organizado, guerra ao tráfico de drogas, combate à corrupção policial, recomposição salarial, política de promoção e valorização dos policiais. Foi assim que agimos e os resultados, sem a menor sombra de dúvida, foram expressivos. No combate ao tráfico de drogas, por exemplo, transformamos o Paraná no Estado que mais aprendeu drogas em todo o país. E é bom lembrar que o 181, o Disque Denúncia Nacional, é um projeto paranaense de meu governo, que deu certo e que foi depois implantado em todo o Brasil. Criei uma unidade especial dedicada a reprimir o tráfico de drogas. E outra unidade para combater crimes de fronteira, entre eles o tráfico de armas. Criei ainda uma unidade para combater crimes de colarinho branco e investi fortemente na unidade criada para combater os sequestros que, em meu governo, teve 100% de êxito nas ações. Reestruturei os conselhos da Polícia Militar e Civil, incorporando neles dois representantes do Ministério Público, quebrando o corporativismo na apuração da corrupção policial. Em parceria com o Ministério Público, descentralizamos a atuação do GAECO, criando unidades do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, nas principais cidades paranaenses. Para dar à segurança pública o máximo possível de eficiência, adotamos o geoprocessamento, construindo o projeto Mapa do Crime, elaborado com base nas ocorrências policiais, identificando os principais pontos de incidência dos crimes. Um projeto inovador, junto com o de São Paulo, pioneiro no Brasil, dando à polícia paranaense informações precisas de onde, quando e como agir.